Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um jogo, é, sim, tem algum jogo que queira jogar? É, vamos jogar e jogar sinuca. Ah, que ótimo, e cadê a mesa? Esse aqui é o sinuca. Ah, isso vai ser muito divertido. Ah, isso vai ser muito divertido. Deu.